Olá, internautas! Tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e hoje vamos para o vídeo de comemoração a 5 mil inscritos. Então, solta essa vieta aí, Léo! Gente, eu não sei se vocês lembram, eu não sei quem aqui é mais antigo do canal, mas quando eu estava para fazer mil inscritos, eu falei que eu ia fazer um vídeo especial e acabei não fazendo. E era esse vídeo especial, tá gente? Acabei não fazendo, vou fazer agora com 5 mil, que é o making-off, como foi feito, Diana Jones e os Cavaleiros da Arca Perdida. Eu simplesmente sou apaixonada por Diana Jones, eu amo Diana Jones, eu não tenho nenhum vídeo do Diana Jones aqui no canal, olha só, mas eu sou simplesmente apaixonada. E se esse vídeo der certo, eu posso fazer do 2 e do 3 também, tá? Talvez do 4, vamos ver, porque o 4 não é muito bom e é o único que eu vi no cinema, mas tudo bem, tá? Mas da trilogia eu deixo aqui a minha palavra, que se vocês gostarem eu posso fazer de todos eles, tá? Então vamos começar com Diana Jones e os Cavaleiros da Arca Perdida, é um filmácio da década de 80, George Lucas, Steven Spielberg, Harrison Ford, tudo junto, cara, só clássico, só cara que entende das coisas e tem muita coisa por detrás das câmeras, tá gente? Tem muita coisa e muita curiosidade aqui, então vamos lá, vamos ver as maiores curiosidades dos bastidores desse clássico do cinema. Primeira coisa, gente, que a ideia de fazer um Diana Jones, pro George Lucas, porque essa ideia foi do George Lucas e do Steven Spielberg, tá? Essa ideia veio antes de Star Wars, o filme saiu depois, mas a ideia veio antes, porque o George Lucas não encontrou ninguém na época pra fazer esse filme com ele, então ele tava com a ideia do espaço e uma ideia de um arqueólogo, aí ele falou assim, ah, não tem ninguém pra fazer comigo, então deixa eu fazer o Star Wars primeiro. E foi aquele sucesso, eu tenho um vídeo aqui falando do making-of do Star Wars 4, ele é um vídeo pequeno, eu pretendo fazer um vídeo maior, mas enquanto que tá esse vídeozinho pequeno, vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês verem o trabalho que o George Lucas teve pra fazer aquele lá. E é o que aconteceu, ele chegou pro Steven Spielberg, eles eram muito amigos, eles são muito amigos até hoje, né? E ele falou assim, pô, tô com uma ideia aqui, e o Steven Spielberg na época, ele tava querendo dirigir um filme do James Bond, ele falou assim, meu sonho é gravar um filme do James Bond, aí o George Lucas falou assim, não rapaz, desse troço de lado aí, eu tenho uma história aqui de um arqueólogo, só aventura, é um filme matinê, é um filme pra passar a tarde, assim, tipo Sessão da Tarde, né? Passar a Tarde, é um filme de aventura pra toda a família, aqui tô com uma história massa, super diferente. Aí o Steven Spielberg falou assim, tá bom, me dá esse troço aqui, eu quero ver como é que tá esse negócio, vamos lá. Steven Spielberg adorou, pelo amor de Deus, ele falou assim, nossa senhora, amei, só que tem uma coisa que eu não gostei, o nome, porque antigamente era Indiana Smith, e ele não odiou esse nome, pelo amor de Deus, né? Indiana, gente, na verdade o nome Indiana era o nome do cachorro do George Lucas, tá? E ele gostava muito desse nome. E aí ele usou isso no filme, né? Se vocês não lembram, no 3, na verdade é o nome do cachorro do Indiana Jones, tá, gente? E aí ele falou assim, ah, então tá bom, então que tal Indiana Jones? Aí o Steven Spielberg falou, tá bom, esse aí eu gostei, aí ficou Indiana Jones. E aí, gente, eles estavam com a ideia, né, tudo, eles não estavam com o script, tudo certinho, eles estavam com aquela ideia, aí o que que eles fizeram? George Lucas, Steven Spielberg se trancaram no quarto com o gravador e começaram a falar, 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 ó, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assado, pode ser e tal, ficaram 3 dias falando, o roteirista pegou essa gravação, escreveu no roteiro, A Mão, o primeiro roteiro de Indiana Jones, ele é escrito A Mão, porque ele falou assim que ele não tinha computador, né, na época, né? Ele não gostava de máquina de escrever, que eu também não gostava, tá, gente? Eu peguei a época da máquina de escrever e doía meu dedo, porque quando você digitava assim, se você digitasse errado, você enfiava o dedo assim, doía. Ele não gostava, ele falava assim, ah, vou escrever A Mão e depois escreveram, né? Digitado, pelo amor de Deus, mas existe esse roteiro A Mão, primeiro, é sensacional pensar nisso, né? E aí ele escreveu, escreveu o roteiro, vamos procurar os atores. Claro, eu falei, vamos procurar os atores, mas não, primeiro vamos procurar um estúdio, vamos procurar um estúdio que possa fazer o filme distribuir pra gente. Vários e vários e vários estúdios disseram não, olha só, o George Lucas e Steven Spielberg estavam no projeto e falaram não, porque o George Lucas era famoso pelo Star Wars, o Steven Spielberg era famosão pelo Tubarão, então dois caras falaram não, por quê? Porque o filme seria grandioso demais, tem muita ação, teria que ser no mínimo 20 milhões de dólares. Eu sei que hoje um filme de 20 milhões de dólares é um filme barato, mas 20 milhões naquela época era muito dinheiro, tá, gente? Então os estúdios não queriam, até que a Paramount falou assim, dá esse negócio aqui que eu gostei, vamos fazer que eu vou fazer com vocês aqui, que eu gostei muito da ideia e confio em vocês. Agora sim, quem vai ser o nosso Indiana Jones? Eles pensaram em muitos atores, tá, gente? Fizeram um teste com muitos atores. Um dos atores que eles fizeram o teste foi o Tom Selleck, era um charmoso, né, ele era bem galanzão naquela época. Eu não sei se vocês lembram, mas o Tom Selleck foi aquele cara que namorou a Mônica no Friends, que ele não queria ter filho, vocês lembram? Ele era bem charmosão e tal, só que o Tom Selleck, ele estava tudo certinho, eles gostaram da atuação dele, gostaram do teste, mas ele tinha uma série, ele estava fazendo uma série para outra TV, então já estava com um contrato assinado, então ele não pôde fazer. E aí o Steve Spielberg falou para o George Lucas assim, e o Harrison Ford? Eu gosto do Harrison Ford. Aí o George Lucas falou, não, ele já fez comigo dois filmes lá, já fez Star Wars, não sei, ele já trabalhou muito comigo, vão tentar outros atores, aí tentaram outros, outros, uns eles não gostavam, outros já tinha série para fazer, já tinha filme, aí tá. Aí depois de vários atores, o Steven Spielberg chegou assim, e o Harrison Ford? Ele queria o Harrison Ford. Aí o George Lucas falou assim, tá bom, vou fazer o seguinte, vamos pegar o Harrison Ford, vamos jantar um dia com ele, você conversa com ele. E aí o Harrison Ford já conhecia o trabalho, ele não conhecia o Steven Spielberg ao vivo, mas ele já conhecia os trabalhos dele, né, respeitava, confiava muito nele. Ele falou assim, tá bom, vamos lá, vamos conversar. E foram os três jantar na casa do Steven Spielberg, Steven Spielberg simplesmente adorou o Harrison Ford, eles conversaram muito, ele já conhecia a atuação, e ficou, vai ser o Harrison Ford, não precisa nem fazer teste, é esse mesmo, é esse mesmo, confia no trabalho dele, tem a característica, tudo, né. E aí, para ser o Indiana Jones, o Harrison Ford teve que aprender a usar chicote, né, teve um cara que lá na casa dele, passa semanas lá ensinando, ele falou assim que é muito mais difícil do que parece, e também entrou em forma, ele malhou, malhou bastante, porque era um filme de ação, de aventura, né. E aí ele estava gostosão, como sempre, e até hoje ele está muito gostoso, esse homem, meu Deus do céu. Isso não estava no roteiro, eu falo por mim mesmo, entendeu, eu falo por mim, não estava nem no making-off, nem no roteiro, mas que ele é gostoso, eu já sei e vou falar. Só, para a roupa do Indiana Jones, eles tiveram que pegar, né, o colete e tal, né, o chapéu, escolheram o chapéu certo e tal, só que aí quando eles foram fazer, a roupa estava nova, porque eles já acabaram de comprar, eles tinham 10 roupas, né, por causa dos dublês e tudo e tal. E a figurinista não gostou, gente, ele é um arqueólogo, né, dos anos 30, ele vai lá no fundo da Amazônia, não sei da onde lá, não pode ser uma roupa nova, assim, o que que eles fizeram? Eles pegaram um canivete, assim, ficava rasgando a roupa, assim, e tanto ela, a figurinista, quanto o Harrison Ford, pegaram o chapéu dele e pisaram, ficaram citando em cima, tacaram um monte de poeira no chapéu, é esse aí, agora, repara que a roupa dele já está velha no primeiro, mas era uma roupa totalmente nova, eles tiveram que envelhecer a roupa, é claro, e ela falou assim, agora sim, ficou perfeito. Vocês lembram do início do filme, que tem uma montanha da Paramount, e aí vai a montanha do, do, passa para a montanha do filme? Gente, não tinha computador naquela época, tá? Aquela montanha é igual, o Stephen Spielberg também sem ideia, gente, procura para mim uma montanha igual da Paramount, por favor, porque eu quero iniciar meu filme assim. Eles gastaram dias para achar, e realmente é igualzinha, viz. Ele falou, não, eu quero começar meu filme assim, você acha uma montanha aí? Acho! O bom é que o cara que estava com o Stephen Spielberg, ele falou assim, o que o Stephen Spielberg pedia, e eu falava, ah, claro que eu acho, agora. O cara falou, vou achar, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se tem, mas vamos achar. Os caras, eles estavam assim, empenhados, acreditavam, né, bem no Stephen Spielberg, e vão trabalhar. Gente, tem aquela cena das aranhas do início, né, que está o Harrison Ford e o amigo dele ali. Esse cara, amigo dele, se vocês não sabem, é o ator que fez o Dr. Octopus do Homem-Aranha 2, de 2004. Sério, gente, está tão novinho, né, magrinho e tal. O que acontece? Ele falou assim que ele era um ator de teatro, ele nunca tinha participado de filme nenhum. Ele não sabia, como eu disse, no set, ele não sabia filmar e tal. Aí ele falou assim que a primeira cena que ele fez foi essa da aranha. Então, eles colocaram várias aranhas nas costas dele, né, e o Harrison Ford tinha que tirar. Só que as aranhas estavam paradas. Aí o Stephen Spielberg falou assim, Por que elas não se mexem? E o cara com a aranha ali, né? A aranha tem que se mexer. Parece que é falsa. Aí falaram assim, Não, porque só tem aranha macho. Você tem que colocar uma aranha fêmea ali no meio para ela se mexer. Então, traz uma aranha fêmea. Aí colocaram, gente, quando colocaram uma aranha fêmea, o cara parado ali, aquelas aranhas começaram a se mover, começaram a passar pelo rosto dele, pelo corpo dele. E o cara ali, aí o Stephen Spielberg, Pô, filma isso, filma isso. Fulano, fica com medo, fica com medo aí ali. Eu tô com medo, eu tô com medo. Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Primeira cena de um filme da vida do cara foi essa. Tipo assim, ou você continua ou você para. Muito bom. A cena da bola, né? Você fala em Indiana Jones, você lembra daquela cena da bola. Aquela cena foi do Stephen Spielberg, ele teve a ideia, Não, eu quero uma bola, persiga ele. Aí eles fizeram uma bola assim, né? A bola tinha 6 metros, aí o Stephen Spielberg, Pô, legal, hein? Mas sei lá, vocês podem fazer uma bola com 15 metros a mais? Eu gostei dessa aqui, mas faz uma com 15 metros a mais. Ele, Oh, pode deixar Stephen Spielberg, amanhã mesmo tá aqui. Stephen Spielberg é doido, gente. Aí conseguiram a bola, né? A bola, gente, ela era de fibra de vidro, uma coisa assim, né? Mas ela era pesada. Se o Harrison Ford, ele caiu uma hora, né? Mas se ele cair, se fosse pego para aquela bola, ele ia se machucar. Não, 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 vamos fazer. O Stephen Spielberg quer, vamos fazer. Ele era doido, gente, doido. Ele falou assim, Nossa, eu sabia que ia ficar bom, eu não sabia que ia ficar tão legal essa cena. Ficou legal, ficou legal. E é bem no início dessa cena, né? É bem interessante. Nós temos o par romântico de Indiana Jones, que é a atriz Carrie Allen, né? Ela faz a Mary Raverhood. Mary, não, Marion. Marion Raverhood. Marion é o nome da avó, da sogra do cara lá, de um dos produtores, que ele falou assim, como esse filme é dos anos 30, nós temos que utilizar nomes antigos, né? Então é o nome da avó da minha mulher, que ele gostava, ele falou que era uma avenha bem legal. E Raverhood é o nome de uma rua, que ele viu assim, ó, legal, perfeito. Marion Raverhood. Raverhood. E eles gostaram demais dessa atriz, além dela ter a aparência de uma mulher dos anos 30, ela é uma mulher muito engraçada, ela topava tudo, muito engraçada, ela fez dois testes, tá, gente? Com dois atores diferentes, sem ser o Harrison Ford. Quando ela foi fazer teste, ela não fez com o Harrison Ford, ela fez com outros dois atores, a cena do bar, ela teve que, né, fazer... Não, é essa mesmo, vamos pegar ela, é maravilhosa, ela é incrível, o Stephen Spielberg sabia que ela era a preferida dele, é essa mesmo, Carrie Allen. E o soco que ela dá no início, não tem aquele soco que ela dá no Harrison Ford, né, ele tá falando e tal, aquele soco é de verdade, porque ela falou assim, se eu vou dar um soco em alguém, eu vou dar um soco de verdade, ela deu um soco, e essa cena não foi feita uma vez só, então foi feita várias vezes, o Harrison Ford levou vários socos, né, dela, e ela falou assim, não foi de propósito, mas é porque eu queria uma cena tão real, aí o Stephen Spielberg, mais uma vez, mais uma vez, então o Harrison Ford, ele levou vários socos, nesse filme. A cena do bar que queima, né, gente, nós lembrando, nós estamos falando de um filme de 1981, então não tinha computador, então eles colocaram fogo no set, tá gente, tava tudo pegando fogo, tá, só que eles tinham um aparelho lá, que apagava fogo rápido, a madeira, eles passaram um líquido nela, pra ela não pegar fogo, aonde estavam os atores, eles estavam totalmente ali, né, apreensivos, caso acontecesse alguma coisa, mas mesmo assim, o set ficou muito, muito quente, nossa, foi muito trabalhoso gravar aquela cena, e muito perigoso também, porque podia que era alguma coisa ali, os atores estavam ali, tá, o Harrison Ford ali, a Carrie Alley ali, mas tudo deu certo, ninguém se machucou, e ficou perfeito. A cena do deserto, foi exatamente a cena onde gravaram Star Wars 4, gente, uma nova esperança, né, onde o Luke encontra o R2-D2, lá na Tunísia, um lugar quente pra caramba, o George Lucas não tinha boas lembranças daquele lugar, porque ele teve que gravar duas vezes, né, muito quente, nossa, assim, eles falam assim, que ali foi um inferno mesmo, e as gravações demoraram, era pra durar tantas semanas, duraram o dobro, então assim, foi bem difícil ali, naquele deserto. E mais, pra cidade ter a aparência dos anos 30, eles tiveram que tirar, todas as antenas das casas, eles tiraram mais de 300 antenas, porque eles não tinham computador, pra filmar e depois tirar no computador, então eles tiveram que tirar, a mão, 300 antenas das casas, e depois colocar de volta. Só pra fazer uma cena assim, panorâmica, assim, ó, é a cidade, tá? Gente, é muito trabalho, pensa, é, o cara, ele tem que ganhar dinheiro mesmo, gente, porque é muito trabalho. e também tem a cena clássica, né, que o Harrison Ford, ele, o cara vai fazer com a espada, assim, o Harrison Ford dá um tiro nele, né? Essa cena foi um improviso, do Harrison Ford, e na verdade, ele gostava muito de improvisar Star Wars, também, ele improvisou, aquela cena, eu te amo, eu sei, foi ele, que fez, não estava no roteiro, tá? Porque aquela cena, ele estava passando mal, muitas pessoas passaram mal ali, né, porque estava muito calor, e a comida, eles não estavam acostumados com aquela comida, da Tunísia, então, o Harrison Ford estava gravando há horas, naquele calor e tal, quando ele viu que ele caiu, e falou, ah, deixa eu acabar com essa bosta dessa cena aqui, e o Steven Spielberg adorou, esse aí, o espírito do Indiana Jones, gostei, deixou a cena, a cena ia ser bem maior, mas o Harrison Ford queria acabar com aquilo logo, e ficou melhor, o Steven Spielberg falou assim, não, é isso mesmo, esse é o espírito, deixa a cena assim, a cena das cobras, eee, aquela cena das cobras lá, né, o Harrison Ford disse, que ele nunca teve medo, nem de cobra, nem de inseto, nem de rato, isso é maravilhoso, felizmente, né, porque no 1 são cobras, no Indiana Jones 2, aquele monte de inseto nojento, e no 3 são os ratos, então, ele nunca teve medo de nada, que bom, né, que bom, graças a Deus, porque tinham pessoas ali, que tinham fobia, né, a própria Carrie Allen, tava ali com aquele monte de cobra, e ela tava com aquele vestido assim, sem proteção nenhuma, pelo amor de Deus, tá, eles pegaram um cenário enorme, e pegaram 2 mil cobras, colocaram no cenário, só que o cenário era muito grande, e o Steven Spielberg não gostou, ele olhou e falou assim, mas pera lá, eu não posso filmar uma cena panorâmica aqui, porque tá com pouca cobra, aí ele chegou pro cara lá, que teve que achar, a montanha, igual da Paramalte, o cara lá, que teve que achar a bola, né, aumentar 15 metros da bola, eu acho que quando o Steven Spielberg chamava, ele falava assim, ai meu Deus, lá vem outra merda lá, Steven Spielberg, vem cá, você pode conseguir pra mim, mais 7 mil cobras, porque eu acho, mais 7 mil vai dar aqui, aí o cara, claro, mas agora, ó, coisa mais fácil do mundo, aí ele saiu, ele falou assim, eu não sei aonde, eu vou arrumar 7 mil cobras, mas eu vou arrumar, o Steven Spielberg quer, eu vou arrumar, esse cara, esse cara merece um Oscar, parabéns, você mereceu, meu lindo, assim, eu quero mais 7 mil cobras, você pode trazer pra gente? Aí tá, quando eles foram filmar essa cena, o George Lucas, não tava não, tá, ele filmou a cena lá, da pedra, filmou a cena lá do fogo, agora a cena da cobra, ele falou assim, ah, eu não ia ficar uma semana, ele falou desse jeito, tá, no McOffer, ele falou assim, o George Lucas, ah, eu não ia ficar uma semana, num lugar fechado, com 9 mil cobras, pra filmar, pra fazer uma cena só, ah, eu sou, eu sou preguiçoso pra isso, credo George Lucas, que troço feio de falar, troço feio de falar, ah, eu sou preguiçoso pra isso, ah, tá bom, eu deixo o Steven Spielberg então, tá, é claro que as cobras, não eram venenosas, né gente, eu não preciso falar, mas tinha uma que era, a Naja, aquela cena que o Steven Spielberg, gente, eu tô, eu tô, o Indiana Jones, ele cai, e a cobra olha pra ele, né, aquela cena ali, gente, tem um vidro na frente dele, com a cobra, porque a cobra, ela taca veneno, né, ela taca o veneno assim, e realmente isso aconteceu, na primeira vez que eles gravaram, o Harrison Ford caiu, na frente da cobra assim, e a cobra soltou o veneno, e sujou o vidro todo, aí eles falam, na cara do Harrison Ford, pensa, aí eles falam assim, é gente, tá brincando com fogo aqui mesmo, brincando com cobra mesmo, né, vão tomar mais cuidado, aí fizeram a cena de novo, a cobra não fez isso, mas, foi perigoso, ele falou assim, que graças a Deus, tinha aquele vidro ali, porque senão ele tinha morrido ali, depois nós tivemos a cena das caveiras, né, a cena das caveiras com a Marion, com a Carrie, Carrie e ela, né, a Marion ali, cheia de caveira, o pessoal tacando caveira nela, e repetindo a cena, ela falou assim, que aquela cena foi mais difícil, do que a cena das cobras, ela falou assim, volta as cobras, pelo amor de Deus, porque aquela cena exigiu muito dela, tinha que gritar muito, repetir muito, ela tava sozinha na cena, né, e aquele monte de cara lá, jogando o troço nela, falou assim, que ela preferiu muito mais a cobra, volta a cobra, que eu prefiro, odiou fazer aquela cena, depois nós tivemos a cena do avião, aquela luta do avião, foi toda improvisada no dia, não estava no roteiro, eles improvisaram, fizeram mais de 70 vezes a cena, o Steve Spielberg achou muito divertido, legal, né, querida, porque não é você, né, que tá filmando, que tá lá, que tá apanhando, mas tudo bem, ele falou assim, que ficou legal, ficou divertido, só que no final, uma das rodas do avião, passou no joelho do Harrison Ford, ele disse que rompeu os ligamentos do joelho, machucou demais, ele tava na Tunísia, cara, gravando, as gravações já estavam atrasadas, aquele calor, ele falou assim, que ele tinha que ir no médico, ele falou assim, ah, eu não vou no médico não, sabe o que eu vou fazer? Passa um gelinho aqui, passa um paninho aqui, que eu vou continuar a gravação, continuou, gente, ele continuou a gravação, com o rompimento do joelho, pensa, o cara, esses caras são doidos, eu vou falar com vocês, são doidos de pedra, a cena do caminhão demorou dois meses para ser gravada, primeiro eles gravaram todas com os dublês, e depois eles gravaram a parte do Harrison Ford, que ele teve que ficar enrolado ali, e sendo puxado por um carro para pegar a cara dele, para juntar depois no filme, lembrando que o cara tinha acabado de quebrar o joelho, e fez aquela cena ali, para o filme, é incrível, mas é claro que no final, depois desse trabalho todo, valeu muito a pena, o filme, ele além do sucesso extraordinário, que ele fez no mundo inteiro, até hoje ele é lembrado como um clássico, dos anos 80, maravilhoso, ele gastou 20 milhões? Gastou, mas ganhou, gente, 389 milhões de dólares, eu acho, eu acho que valeu a pena, valeu muito a pena, fora que o Steven Spielberg, ele fala que todo filme dele, que ele vai assistir, ele vê um defeito, ele fala assim, ah, não sei, eu podia ter mudado isso, podia ter mudado aquilo, mas quando ele vê em Diana Jones, e os caçadores da arca perdida, com os filhos dele, ele não vê defeito, ele não lembra o trabalhão que ele teve, mais ou menos, e ele consegue se divertir, sem achar defeito, sem achar que tem que mudar nada, é um dos filmes preferidos da vida dele, e ele tem muito carinho, muito amor por esse filme, assim como nós, tá, Steven Spielberg, é um dos meus filmes favoritos da vida, e mais uma vez, se vocês gostaram desse minha King of aqui, eu posso trazer do 2, do 3 também, porque amo também, a trilogia, acho sensacional, gente, esse foi mais um vídeo do canal, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu tenho muito trabalho de fazer o roteiro, tudo, a edição, então por favor, curte o vídeo, coloque nas suas redes sociais, tem mais gente aí, que você conhece, que também é fã desse filme, por favor, ajude a gente, coloque aí, compartilhe no seu WhatsApp, nos seus grupos aí, e ajude o canal a crescer, tudo bem? Gente, muito obrigada, e até o próximo vídeo, beijo, tchau!